O que eu estou não é lindo Ando até de pés no chão E o cantar de um passarinho É pra mim uma canção Vivo com a poeira deixada Entranhada no nariz Trago a alça bem plantada Pra servir o meu país Sou, sou desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre feito um regato Eu sou o bicho do mato E orgulho de ser caipira Doutor, eu não te estudo Só sei mesmo é trabalhar Nessa casa de matuto É bem vindo quem chegar Se tenho as mãos calejadas É do arado rasgando o chão Se a minha pele é queimada É o sol forte do sertão Sou, sou desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo Na roça nós tem de tudo Enquanto a luz faz guerra Trazendo fome e tristeza Minha luta é com a terra Pra não falta pão na mesa Pra não falta pão na mesa Às vezes vou na cidade Mas não sei falar direito Pois vai virar de verdade Pois vai virar de verdade Nasce e morre desse jeito Sou, sou desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um regato Eu sou o bicho do mato E orgulho de ser caipira Obrigada Obrigada